Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aqui como você está salvando uma história aí do seu Instagram Caso aí você já tenha postado um story, tinha esquecido aí de estar salvando ele e quer estar salvando agora pessoal Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá? Então pessoal, o que é que você vai estar fazendo? Primeiramente, vamos estar acessando aqui o Instagram Acessando aqui o Instagram, pessoal, a gente vai estar vendo aqui a opção do nosso story, tá? Então, clica nessa opção do nosso story Aí está o story que eu postei, pessoal Vai ver que já está com um tempinho Então, o que eu vou estar fazendo para estar aí salvando ele? Simples, pessoal Clica no story, está vendo que vai aparecer essas opções aqui embaixo Você vem e clica aqui nesses três pontinhos Clicando nesses três pontinhos, ele vai aparecer várias opções E uma das opções, pessoal, é aqui salvar foto Independente aqui, pessoal, se for vídeo, também vai estar aparecendo a opção salvar vídeo, tá? Aqui como no caso é foto, vai aparecer salvar foto Então você vem, clica em salvar foto e pronto, pessoal Salvo no rolo da câmera Então, caso você queira estar vendo aí esse story que você salvou Você pode estar vendo aqui na sua galeria E aqui, pessoal, você vai ter acesso ao story que a gente acabou de salvar Só estou esperando carregar E aqui está o story que eu acabei de salvar Então, pessoal, é basicamente esse o vídeo, tá? Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau